O filho que às vezes não para de chorar durante a noite, o cara não consegue descansar. Existe isso também ou é lenda? Não, isso não existe não. Eu nunca vi um que pediu pra concentrar não. Eu não pedia nunca. Eu brigava pra não concentrar. Eu era um dos mais chatos que tinha, mas o que eu brigava com o Vanderlei... Isso, isso não ter se posse o final de carreira. Não tem cabimento. Muito. Chegou no final da minha carreira, principalmente no Flamengo, quando eu concentrava no Rio, eu levava meus filhos pra concentrar comigo. Eu concentrava sozinho. Eles iam pro hotel comigo. E eles deixavam? Deixavam. O Flamengo deixavam? Deixavam. Mas só pra você ou pra outros jogadores que queriam? Ah, eu tinha uma regaliazinha, né? Eu tinha uma regaliazinha. Esse é o Luizão Matador. Ouviu essa, Ricardinho? O Luizão tinha uma regaliazinha lá no Flamengo, Ricardo Martins. Fazia gol, né, Benjamin? O cara que faz gol, chega no treinador e é o seguinte, se não deixar trazer meus filhos, não faço gol. Não coloca a bola pra rede. É assim que funciona. O cara que faz gol, faz a diferença, Benjamin. Sempre tem um negocinho a mais. Ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou mostrar pro telespectador do Fox Sports. Aqui é a casa da Libertadores da América. Todos os jogos você acompanha aqui. Como é que é a entrada dos jogadores do Corinthians? A saída do vestiário pra chegada pro gramado. Nosso Gudrian Neufer está ali, ó, no túnel que leva do vestiário ao campo do jogo. Não é isso, Gudrian? É isso, Ricard. E olha, aqui os jogadores passam e já sentem o clima da partida. Nessa parede aqui tá pintado o grito da torcida, geralmente. Aqui é Corinthians, bando de louco, festa na favela. Ó, os dois times entram juntos por aqui, né? Padrão FIFA, entram juntos. E ó, essa visão que eles têm quando vão entrando no gramado, ó. Gramado, escadeiras. Só que logo mais, 10 horas da noite, isso aqui vai tá bombando. Vai tá lotado, Ricard. E tem um aviso atrás de você aí, proibido de entrar nessa área aí. Depois você mostra pra gente qual é a área que tá proibida de entrar. Ô, Benjamin, vamos mostrar também um pouquinho pra aquele que vai acompanhar o jogo no Fox Sports. Aqui é a casa da Libertadores. Eu estou na cabine de transmissão. Será daqui que o Gustavo Villani, o PVC e o Mário Sérgio vão levar a quem está em casa toda a emoção desse confronto da primeira fase da Libertadores da América, Corinthians e Onsecautas. É aqui, ó. Vou até sair um pouquinho de lado pra vocês terem uma ideia. Essa é a visão, ó, que eles vão ter pra poder levar pra quem tá em casa. Então, é muito legal, é ótima localização no centro do gramado. A visão, a altura é espetacular. Eu tenho certeza que vai ser o padrão Fox Sports, essa grande transmissão aqui na casa da Libertadores da América. Ô, Benjamin, eu sei que você é torcedor de arquibancada, né? Diferente do nosso mano que tá aí, só quer saber de camarote agora, tal e coisa, coisa e tal. Vem pra cá, Benjamin, eu arrumo meu ingresso pra você. Se você não tem ingresso, você vem comigo nessa hoje, Benjamin. Ah, eu tenho. Eu tenho ingresso pra hoje, Ricardo. Vou com o ingresso. Você tá do lado do prefeito. Você vai de metrô, você vai de... O Benja, quando o Jackson falou, vai ter um monte de bloqueios ali na radial, que vai impedir o cara chegar de carro, o Benja parecia um capeta vendo a cruz. Ele abriu um olho desse tamanho. Você vai ter que andar de metrô, boneco. Você vai ter que pegar essa ação... Só fazer uma perguntinha pro senhor. Sabe o que eu aprendi, Luizão? É Dema. Sabe o quê? Demagogo. Ô, Dema, deixa eu fazer uma perguntinha pro senhor. Você falou a cara que eu fiz e tal. Você vai em qual setor hoje? Hoje, infelizmente, tá muito caro. E em repúdio a esse alto preço do valor do ingresso, eu não irei. Eu assisti em casa, prestigiando o meu amigo PVC, o Mário Sérgio e o Gustavo, a grande Guga vilãe. Há quanto tempo que você vem fazendo protesto contra o preço dos ingressos, hein? Mas é que tá. Eu, na condição de torcedor, eu tenho que manifestar. Ele ganha, ele ganha. Eu tenho que me manifestar. Não, inclusive, o Victorino, esse cidadão aqui vem falar que eu vou no setor VIP, eu só vou em setor VIP quando a polícia recomenda. Porque hoje, eu sou um cara famoso, tá certo? Muitas vezes eu chego na... É verdade. Eu chego num local mais popular, eu causo tumulto. Mas é verdade. Outro dia eu entrei no Pacaembu, ô, Pascoal, tava entrando no Pacaembu, aí tava mó confusão, assim, na portaria, veio a polícia lá, veio o batalho de choque, disse que é o que aconteceu, é briga, não sei o que. Não, o pessoal queria tirar foto comigo. Aí eu me parava na polícia. É verdade, gente. Mas é verdade. Quando chega você e o Luizão, que é uma série a mais pra você, ou o Luizão? Não, mas hoje... Ô, Vitorino, não. Hoje eu tô mais amigo do que o Luizão. Será que o sinal de luto é a morte do jornalismo espiritual? Não, não, não. É verdade. É que o Vitorino ninguém conhece. Mas desculpa, eu ando em São Paulo, a cidade para, gente. Onde eu fui na Santa Ifigenia, que eu fui arrumar um tablet lá que tinha caído da minha sogra, o pessoal tava com o Ifigenia, sua irmã, sabe, na galeria ali, o pessoal, todo mundo sintonizado no Fox Sports, cara. Tava lá também, Luizão? Eu fui ontem lá. Ah, também? Mas também foi arrumar alguma coisa pra tua sogra? Arrumar uma caixa de sogra da minha mulher, entendeu? Ah, lá, lá, tá vendo? Ah, que fase, Luizão e mãe. Ah, tá vendo, mano? Eu podia tá lá, tomar um café lá. O Vitorino não vai, pô. Não vai, não vai. O mais que ele faz é ele comer na brindadora, pô. Ah, é verdade. Ela come lá junto com o Matalô. Ô, Luizão, o Mileno Versosa faz uma pergunta pra você. Você não pode pipocar, hein? Não pode falar. Você não pipocava quando jogava. Pergunta pro Luizão qual foi o gol mais importante que ele marcou na carreira. O gol mais importante? Põe a música do peão, então. Não, cara, eu graças a Deus, eu sempre fui um cara que fiz gols em muitas finais. Muitos jogos esses dias. O gol mais importante eu acho que é Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela. Classe de gol? Na Copa do Mundo de 88. Mas eu acho que o gol mais importante não foi o gol, foi o pênalti que eu sofri contra a Turquia. Que foi fora da área. Que foi fora da área. Acho que eles são mais importantes pra não ganhar, né? Ajudar a gente a ganhar a Copa. Porque aí a gente ganhou confiança. Qual foi o melhor time que você jogou? Palmeiras de 96. Melhor que o Corinthians 2000? Melhor, eu acho. Você lembra de cabeça o time do Palmeiras de 96? Viloso, Cafu, Sandro e Cláudio, Kleber e Júnior, Amaral, Flávio Conceição, Rivaldo de Jalminha, eu e o Miriam. E o time do 100 gols, né? É bom, é bom, é bom. O time do Palmeiras também era ótimo. O time do Vasco de 98 também era ótimo. O Guarani de 94 era ótimo. E aí, Guarani. O São Paulo de 2005 era ótimo. Ô, Ricardinho, que time mais que era esse, hein, Ricardinho? Tá vendo só, não? Jogou. Não, jogou muita bola o Luizão. E o gol mais importante que ele fez foi esse mesmo, contra a Venezuela. Aí, porque a gente tava no sufoco pra ir pra Copa do Mundo. Depois o Brasil foi campeão do mundo. Ô, Luizão, monta um 11 aí de todos os jogadores que você já atuou. Eu sei que você não pipoca, que você fala a verdade, do goleiro ao último atacante. Vai, com todo mundo que você jogou. Vamos ver. Goleiro Dida. Lateral direito, Cafu. Que jogaram comigo, né? É, jogaram com você. Comigo? Zagueiro. Isso, isso. Zagueiro eu colocaria um... Vai anotando aí pra gente fazer a seleção do Luizão. O legal é o que você falou, né? O Jorge Luiz, de 94, acho que ele fez um campeonato... O Jorge Luiz e o Luiz do Vasco. Que depois jogou no Corinthians também, né? Batia falta pra caramba. Kleber, Júnior. Chocou com o Roberto Carlos? Chocou com o Roberto Carlos? Não. Ele foi na seleção, tô falando de clubes, né? De clubes, né? Então vamos fazer a defesa aí. Dida, Cafu, Jorge Luiz, Kleber e Júnior aí. E Júnior. Tá, meio campo. Meio campo, Rincon. Rampeta. Rampeta, Rincon. De Jalminha, Rivaldo. De Jalminha, Rivaldo. Eu e o Amoroso. Tá bom, né? Você gostou do time, Ricardinho? Que que é isso aí? O time é espetacular, fantástico. Olha, tirando o Rincon, que não é brasileiro, colocando o outro volante. Sabe quando esse time tomava 7x1 da Alemanha? Nunca! O Dudu era pra entender o que o Júnior faz. Desculpa, eu colocaria o Mauro Galvão no lugar do Jorge Luiz. Mauro Galvão. O Miller não tem lugar nesse time? Não, porque ele não perguntou de ataque. O Miller, pra mim, tem que jogar no meu lugar. Você não vai sair pro lugar do Miller, né? Entendeu? Você foi bom aí, Ricardinho. Ô, Vitor, você gostou da seleção do Luizão ou não? Um timaço, um timaço de quem entende. Queria saber do Luizão, beija. Ele que foi campeão da Libertadores pelo Vasco da Gama. Como é que ele tá vendo o atual momento do clube, que na última década foi se apequenando? É triste, né? Eu vejo o Vasco com tristeza. Muito grande. O time que a gente tinha em 98, que teve em 97, o começo de 99. Eu acho que desde ali o Vasco começou a ficar cada vez menor, né? É uma tristeza muito grande. E como é que é o Eurico como dirigente, ô, Luizão? Porque o jogador, todo jogador gosta do cara. Não é que gosta, assim, o Benjá. Comigo, ele não foi correto. Não foi? Não foi. Entendeu? Porque eu acho que eu fui o único jogador daquele time que não recebeu. Fiquei 10 meses sem receber. Até hoje. Até hoje? Até hoje. Tem processo rolando aí? Não, não tem, porque meu contrato não tava assinado. De imagem. Meu empresário era espanhol, veio aqui com a rápida de ir embora e não tava assinado. Quer dizer que você jogou 10 meses de graça no Vasco? Eu recebi aqui por dentro, de carteira aqui. E quanto era esse valor, Luizão? Você pode falar? Posso. Na época dava 600 mil dólares. Caramba, Luizão! Foi. O Vasco deve, então, algo em torno de 700, 750 mil dólares, com inflação. Ah, isso foi em 98, eu não imagino. Ah, mas o dólar não inflaciona tanto assim? Bota isso aí no... Isso aí deve dar um milhão de dólares. Mas ele, como dirigente pro Vasco, assim, temos, por exemplo... Ele vai brigar pelo time, né? Pelo Vasco. Aquele jogo mesmo que teve lá em... Mas João Velange? Não, agora. Qual? O que o Vasco teve aquela guerra lá contra a chuva atrás do Paranaense, entendeu? Ele ia tirar o time de dinheiro. Ah, sim. E ainda ia arrumar um jeito de não cair. Mas você chegou a cobrar ele? O que que ele é legal? Não, cara, era... É... Depois eles queriam me pagar bem menos, aí eu não aceitei. E tinha uma briga que o Vasco me comprou e não pagou o Lacorunha. Aí o Lacorunha... Quando eu saí do Vasco, foi por causa disso. Aí o Lacorunha mandou uma carta pro Vasco e veio pra mim, que eu tinha que me apresentar em dois dias se não pagasse o Vasco. Se o Vasco não pagasse o Lacorunha, eu não pagasse a mim. Aí eu fui cobrar o Eurico e começou a brigar comigo. Aí eu peguei e falei assim, pega suas coisas e vai embora. E eu vou trefando a minha cara. Eu peguei e fui mesmo. Tá louco. Ô, Luizão, antes da gente voltar lá para aí na Coríntia com o Jackson Pinheiro, e você é agente de jogador. Só. O que que você acha desse embrólio, não, dessa novela que tá o Guerreiro? Você como agente, você acha que o Guerreiro tá certo? Você acha que o Corinthians tem que pagar o que tá pedindo? Porque os valores vazaram, né? Eu acho que não poderia ter deixado chegar o ponto que tá. Tinha que ter sido feito há um ano e meio atrás. Você pode pegar os clubes da Europa, ninguém deixa acontecer isso. Há um ano e meio atrás, já tinha que ter renovado. Há um ano atrás, agora tinha que ter renovado. Mas ele queria renovar? Não, eu não quero ser advogado de defesa do Corinthians, nem tenho procuração pra isso. Mas o Corinthians há dois anos, sentou com o Guerreiro, com o procurador dele na época, e definiu um novo contrato, renovação de contrato com o Guerreiro. É isso eu não sabia. E deixou tudo pronto, só que o Guerreiro falou, deixa que eu assino, deixa que eu assino, eu vou assinar. Aí brigou com os empresários que eram peruanos e se aliou a outros empresários brasileiros. E o negócio ficou parado. E aí ficou, nessa separação, houve esse problema. Ele pediu 7 milhões de dólares, o Guerreiro pediu, o Corinthians ofereceu 3, por 3 anos de contrato. O Corinthians ofereceu 1 milhão de dólares por ano de contrato e o salário teto do clube, que era de 500 mil. Ele pediu 7 milhões de dólares de luvas e 500 mil de salário que é o teto do clube. Ele tá com quantos anos? Ele quer que o passe dele seja comprado novamente, Luizão, é a figura explícita do negócio. Eu me desculpa, mas eu não pagaria por 7 milhões de dólares para um jogador de 31 anos. Não? Não. Se o Corinthians não tem que partir para outra? Eu partiria para o mais novo e pagaria 10, um de 25, 24. Você pode tentar ficar mais tempo com ele. Faz a opinião de quem jogou e de quem hoje é agente e jogador. Entendeu? Essa é a minha opinião. Agora cada um tem a... Lógico. Vamos voltar para a Arena Corinthians, que hoje é palco do jogo Corinthians-Secauldas. Ô, Jackson Pinheiro, onde o senhor está agora? O Jackson Pinheiro também tá um andarilho, hein? Caramba, o vídeo tá até... Ô, Jackson, você vai perder uns 3 quilos hoje aí, hein, meu? Mas daqui a pouquinho eu vou engordar, sabe por quê? Bem, pergunta de novo onde eu estou. Pergunta, vai, por favor. Então vamos lá. Jackson Pinheiro... Deixa o Mano perguntar. Então pergunta. Ó, Jackson Pinheiro, aonde você está nesse exato momento? Ah, ô, ô, mano, meu velho. Eu estou na área VIP. Ah, você tá na cadeira do Benja. A área da Arena Corinthians, companheiro. Tá na cadeira do Benja. Olha aqui, tô esquentando a cadeira do Benja aqui, com poltrona, com televisão, tela plana, coisa linda ali, ó. O acesso para o torcedor, que paga aquela bala, né, para ter a visão privilegiada. É realmente uma visão privilegiada. Olha, a área aqui é toda climatizada. Esquece aquele calor lá fora. Climatizada, ar-condicionado. Muito bacana aqui, espaço amplo, música ao vivo. Vai ter esse buffet aqui, olha. E sabe o que vai estar rolando no buffet? Nesta quarta especial, o jogo contra o Onsecaudas, feijoado. E o cheiro já está excelente. Decoração sendo feita pelo Roberto. Tudo bem, Roberto? Ah, e aí, Jackson? Assim a vida tá boa, hein? Ah, o cara tá aqui, ó, se sentindo o rei do camarote, galera. O rei do camarote. A gente daqui a pouquinho vai ser o primeiro a experimentar a feijuca, viu, Benjamin? Tá rolando a decoração muito bacana aqui. Quantas pessoas cabem nesse espaço aqui, Roberto? Aqui hoje vai estar mais ou menos uma média de umas 600 pessoas aqui curtindo o jogo aí do Corinthians. E com certeza a vitória é na certa, hein, galera? E depois tem balada. E depois tem balada, um pagode bom, entendeu? Com sambinha gostoso. E o clima em São Paulo tá bom pra isso, né, não, Jackson? Tá bom pra feijuca, tá bom pra feijuca. Roberto, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Fox Sports Rádio. Tem, claro, a cervejinha, mas obviamente sem álcool, né? Proibido a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e nas arenas. Oi, Benja. O humano tá perguntando se tem aquelas bebidas que piscam. Aí é capaz de ter. Bebida que... Aí tem, claro. Como é que fala? Bebida que pisca, né? Pisca. Pisca. Tem ou não? Não, ó, o que eu saiba, o que eu saiba vai ter refrigerante, água e cerveja. Tudo open, tudo open. Mas a cerveja, sempre tem gente que deixar bem claro que a cerveja é sem álcool, né? Aqui, ó, e tem pipoca também, viu? Tem pipoca. Tem uma pipoqueira aqui, legal. Daqui a pouco as pipocas começam a saltar por aqui. A cozinha fica ali do lado de lá. Daqui a pouco eu vou dar uma passada por ali. Tudo bom, moço? Aí segue, segue, segue. Aqui do lado ali é onde fica a cozinha da Arena Corinthians. E o cheiro está sensacional, viu, Benjo? Diga. Ô, Jackson, por gentileza, você poderia quebrar essa pipoqueira? Hoje não é espaço pra pipoca dentro da Arena Corinthians. Os caras derrubam. Pode quebrar que eu pago isso aí. Quebra, derruba, joga no chão. Joga no chão. Você tá louco. Joga no chão que eu pago isso aí. Pó que é o Web. Pipoca, né? Pipoca, Flavio. E ó, tem tudo que o Ben já gosta. Tem pagode, tem feijoada. A minha sorte é que hoje, sai daqui, sai daqui. Vou pro jogo da luz. Olha lá em Bragança, tá aqui, ó. Tô com a minha camisa da portuguesa. Será do Zé, né? Não, essa camisa era da minha primeira torcida uniformizada. Nossa, que legal. Eu tinha 13 anos de idade. E o tamanho serve até hoje. Até hoje serve em mim. Já falei pra vocês que eu não cresci? Ah, Val. Camisa atleta, ó que coisa mais linda. Ô, Ben, oi. Vou pra Bragança, Paulista, me vejo. Jogo de verdade. Que legal. Quem tá me chamando? É o Ricardinho ou o Jackson? Ô, sou eu, Ben. Fala, Jackson. Legal a gente mostrar o seguinte, ó. Tem toda a decoração preparada aqui pelo pessoal do buffet, né? São três meses, rapaz. Vai ter feijoada pra caramba por aqui. Mas é legal a gente mostrar a decoração ali em cima. Em cima ali, ó. A gente vê a decoração toda, a identidade visual, né, do Corinthians aqui também na área VIP. E, Ben, o clima é muito legal mesmo, viu, rapaz? Ar-condicionado, bacaninha mesmo. O pessoal paga aquela bala, 450 reais que a gente falou aí, mas tem todo um conforto e também um serviço aí de buffet sensacional. Ó, achei muito legal. Nossa, olha, é demais. Ou você passar, se você passar atrás do gol, em qualquer... Atrás do gol eu não digo que ele é torcida profissional, não tem nem cadeira. Mas se você vai, se você vai em qualquer lugar do estádio, que não seja naquele lugar que não tem cadeira, onde fica a torcida hemorróida, que não senta... Qualquer lugar do estádio... Torcida o quê? Hemorróida. É o torcedor que vibra. Qualquer lugar aqui, bancada, onde tem um torcedor de bem, se perguntar pro cara, você quer ficar sentado aqui ou você quer subir lá pra ficar no ar-condicionado, comer uma feijoada e ver o jogo na sala de vida? Vai lá e pergunta isso. Quem gosta de pobreza é intelectual. O Joãozinho Trita falou isso. O pobre não quer sair de escravo em escola de samba, ele quer sair de Luiz XV. Lembra? Ele dizia isso também. Isso é a maior demagogia que existe na face da Terra. É intelectual que gosta de pobreza. O povo, se puder, ele vai querer sentar. O povo quer ser bem tratado, gente. O povo não quer saber de ficar andando em ônibus caindo aos pedaços. E nem em metrô porco. O povo quer andar no que tem de melhor. Agora, se você der oportunidade pra qualquer cidadão normal, ele vai querer sentar num lugar desse. Claro. Você pega qualquer cidadão que vai fazer uma viagem do Corinthians jogando no Japão ou em Marrocos. Qualquer lugar que seja. Você quer ir de econômico ou você quer ir de primeira classe? Veja. Fala, Ricardo. De primeira classe. Inclusive, esse que está aqui foi de primeira classe. Fala, Ricardinho. Eu me executi porque eu não cabia na econômica. Fala, Ricardinho. Aqui, mano, você podia ter ido a pé. É o seguinte, aqui, ô Benjamin, tem pra todo gosto. Tem a torcida organizada, como diz o Sormani, que aliás ficou feio pra caramba ali atrás do gol, né? Que não tem mais cadeira. Não ficou legal. A torcida é morroia. Aí você tem o ingresso 450 pau por pessoa. Calma aí, Sormani. Não é assim também. Vamos devagar. Tem a torcida que pode sentar na cadeira, no nível do campo, um pouco mais alto. Aqui tem pra todo gosto. O Sormani, ele é um... Não. Ele é um... Parece que a gente fala grego, não parece? Ele é um riquinho, né? Não, não. Não, não. É engraçado. Parece que a gente fala grego. Parece que a gente fala grego. As pessoas têm o dom de distorcer o que a gente fala. Eu não falei que não tem que ser assim o assado. Lamentavelmente, o poder aquisitivo da população não é alto. É baixo. Então você tem que ter no estádio... O de 50. Você tem que ter o de 50, o de 100, o de 150, o de 200. O mercado vai te dizer o que você tem que ter. Você entendeu? Agora, se você passar no local onde está sentado o pessoal de 50 e falar assim, escuta, gente, vocês querem subir lá para o setor VIP? Não fica um ali. Sobem todos. Eu não subiria. Sobem todos. Eu não subiria. A exceção é a torcida em morroia. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Eu queria assistir um jogo na arquibancada. Olha, Ricardinho. Muito mais legal. Claro que se você disser que você vai, você vai se contradizendo. Exatamente. Você também. Não, veja a mim. Fala, Ricardinho. Não, não, não. O mano tem razão. Sabe por quê? Tem muita gente que não quer ficar no ar-condicionado. O cara quer ficar perto do jogador ali para xingar o jogador, para xingar o adversário e fazer pressão. Tem gente que não quer ficar na albufadinha como o Gosto Sormani. Concordo com o Ricardinho. Mas só um minuto, gente. Olha, eu vou chamar a Lara Mota, que está lá no CT, Joaquim Grau. Gente, mas vamos com calma aqui com as coisas. O quê? Vamos parar com esse negócio aqui de nós e eles. Um estádio de futebol tem vários lugares. Se uma pessoa tem condição de pagar 450 reais, onde tem um lugar luxuoso, com direito a comida, bebida, estacionamento e outras coisas, ela tem todo o direito. Mas ninguém falou que não tem. Então, mas vamos parar com esse negócio de que é mais torcedor o cara que vai na arquivancada é menos outro cara. Mas ninguém falou isso. Eu só falei que é mais legal. Não, está se criando o crime de nós como o Gosto Sormani. Não, não, negativo. É que eu continuo afirmando. Agora, eu vou chamar a Lara Mota. Os demagogos têm a vocação de discriminar. Gente. O cara que é demagogo, ele discrimina. Não tem ninguém que discrimina a parte do demagogo. Mas nem na Palmeiras tem o Camarote, tem a torcida. Todo mundo é palmeirense. No jogo do Corinthians, o cara vai em 450, vai em 330. Todo mundo é corinthiano. Precisa parte desse negócio de nós contra eles. O Brasil está virando esse nós contra eles. Vamos chamar a Lara Mota na porta do CT. O CT Joaquim Grava, Lara Mota. Bom dia, bom dia, não, boa tarde. Que nós não almoçamos ainda, né, pessoal? Oi, bem. Olá a todos no Fox Sports Rádio. Eu estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava. E lá dentro, os jogadores estão concentradíssimos para o jogo de logo mais contra o Onze Caldas. Estou de capa de chuva porque está caindo aquela garoa um pouco mais grossa. E pelo que a gente pode ver, a chuva deve aumentar nas próximas horas. A programação dos jogadores foi bastante tranquila até agora. Pela manhã, apenas os goleiros fizeram um treino leve. Aquele treino para despertar, dar uma acelerada no metabolismo, para eles não entrarem tão relaxados assim. Teve almoço ao meio-dia. Tem previsão de um lanche da tarde, agora às 3h30. Às 6h é o jantar, seguido da preleção do técnico Tite. A última dele antes da partida. O ônibus deve sair daqui por volta das 8h10 da noite. O Tite, aliás, que agora pela manhã chegou aqui sem muito alarde, sem ser percebido no CT Joaquim Grava. Ele que disse ontem na entrevista coletiva que já não tem mais idade para concentração, que só se sente relaxado junto com a família. Pelo visto, deu uma escapadinha para ficar junto com a esposa e com as filhas, para ficar bem relaxado mesmo e reenergizado para essa partida contra o Onze Caldas. O Corinthians deve ir a campo com Cássio Fagner, Felipe Gil, Fábio Santos, Ralf Elias Jadson, Renato Augusto, Emerson Sheik e Paolo Guerreiro. Edu Dracena fica no banco de reservas. Nós seguimos aqui acompanhando a concentração do Corinthians e voltamos a qualquer momento ao longo da programação dos canais Fox Sports. Um abraço a todos aí no Fox Sports Rádio. Olá, do Laramota. Ô, Luizão, eu tenho um monte de perguntas para você. Daqui a pouco o defensor do doping aqui no programa também vai falar, porque o Anderson Silva foi pego. O Jackson Tornazete pergunta aqui. Luizão, se você pudesse voltar a jogar hoje, qual time você escolheria? Caraca. Como adoro colocar o Luizão, né? Deixa ele na situação. Não, você só me coloca em coisa boa. Qual seria? Eu queria voltar a jogar no Corinthians ou no São Paulo. Qual você gostou mais de jogar? Você era Flamengo de coração? Eu fui, mas joguei lá já. Já vi como é que é. Mas mudou bastante. Mas não é igual. Mas você gostou mais de jogar no Corinthians ou no São Paulo? No Corinthians eu joguei mais tempo, né? Assim, eu tive mais identificação. Foi onde, assim, que me senti um ídolo mesmo, sabe? Porque eu joguei no Palmeiras, eu era um... Luizão, e o Guarani, você se preocupa com a situação que se encontra o Guarani hoje? O que está acontecendo lá? A história da venda do estádio, que também parece que foi revertida pela justiça. Você tem contato com a realidade do Guarani? Paz, olha, faz muito tempo que eu não acompanho muito o Guarani, assim, de... Depois que uma pessoa que na época mandaram embora, nem sei quem foi que mandou, que foi o cara que me... Que revelou tantos jogadores que era o Sarubi, aí eu perdi um pouco o encanto, sabe? E você começa a ver muitas coisas. Eu tive uma época que tive pra voltar pro Guarani, pra encerrar a carreira junto com a Morosa, aí, poxa, falaram tanta coisa a meu respeito, assim, poxa, porque eu fiquei tão mal, assim, que eu meio que dei uma distanciada. Não do... O clube, lógico que eu gosto, mas eu não... É, da torcida, do que eu vivi lá dentro, do meu passado lá. Mas você acaba se afastando pra não... Pra não ter problema, sabe? Ficar com as pessoas, é. Aí eu me afastei, me preocupo, não, eu fico muito triste, né, de ver aquilo lá, né? Ô, Luizão, você jogou, você foi campeão, o Vasco, o campeão do Flamengo. Por que você acha que o futebol carioca, em termos de estrutura e tal, não acompanhou o futebol paulista, o mineiro, o gaúcho? Até o catarinense, o carnaense... Eu acho que, assim, eles não deixam... Uma época que eu tava no Flamengo, a gente tinha uma academia... Onde? No Flamengo, a gente tinha uma academia que era uma vergonha. Eu me propus a falar com o pessoal de uma marca que eu tinha contato, pra eles colocarem a marca... Fazer uma academia a nível do Flamengo. E em troca, eu não queria nada, eu tava só botando eles em contato. Eles não fizeram. Quem era o presidente do Flamengo na época? Na época era o Márcio Braga, mas era o... O Cláber Leite. E tem o pessoal do marketing. Talvez os caras do... O presidente nem sabe, entendeu? Mas os caras não deixavam entrar. E eu levar o bolo. Você sabe, então... Eles ficaram muito pra trás, né? Você entendeu? O Flamengo hoje que tem lá um... Foi muito tempo que eu não vou lá. Eu saio de lá em 2006, não sei como é que tá hoje o Ninho do Urubu. Mas, por exemplo, quando eu jogava lá, na época que eu tava frio, eu saia suja tomar banho em casa. Que eu morava ali perto, que o banho era quente. Lá era frio. Também escuta, cara, aquele banho daquele chuveirinho... O galinho. É. Então você viu... É por isso que eu acho que eles estão atrás. E como você acha que vai ser o Fluminense Unimed? Porque você é muito amigo, você é brother do Deco, né? O Deco, você que levou o Deco pro Fluminense, você conhece bem ali. Como é que vai ser o Fluminense Unimed, ô Luizão? Eu não sei, Benja, porque eu não... A gente participou um pouco agora da renovação do Cavaliere. Parece que eles estão conseguindo outros patrocínios, né? Não sei se é a altura da Unimed, mas eles conseguiram renovar com o Fred. O Diego fez um contrato bom de quatro anos, então estão renovando com o Vagner. Devem ter alguma força por trás, né? Porque o salário mesmo, posso dizer assim, o contrato que o Diego fez, é um contrato maravilhoso por quatro anos. Luizão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você era Flamengo de coração, criança, né? E jogou no Flamengo, jogou no Corinthians. Qual é a torcida mais porreta? A melhor torcida? Do Corinthians. Por quê? Porque a torcida do Corinthians, ela te apoia o tempo todo. Ela pode, depois do jogo, brigar com você, tudo. Ela te apoia, te leva, vai, você pode... A do Flamengo, dá 15 minutos na torcida do Flamengo, a torcida começa a pedir, queremos raça, queremos raça, queremos raça. Ela apoia se está ganhando. A do Corinthians, não. A do Corinthians, ela vai o tempo todo. Ela vai, 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 depois do jogo, ela te bate, mas... Bom, falando em torcida do Corinthians, vamos voltar lá para a Arena Corinthians com o Jackson Pinheiro. Jackson Pinheiro, onde estará agora Jackson Pinheiro? Ah, está lá no Camarote, vem do Camarote, com bebida que pisca. Não, siga aqui, siga aqui, beijo. Agora a gente volta para mostrar o seguinte. A visão de quem fica na área VIP. Olha só, poucos metros, aí fica aqui por trás desse vidro aqui, tem uma visão privilegiada, é um vidro blindado, né? Então o som é bem menor por aqui. Aí o cara quer sentir realmente a atmosfera, o torcedor quer sentir a atmosfera do jogo, quer ir para a arquibancada. É possível também, nós estagiários aqui, o Felipão, obrigado, viu, Felipão. Aí vem caminhando por aqui, alguns passos, alguns passos e está aqui. Nas arquibancadas da Arena Corinthians, também a poucos metros do gramado, uma visão para lá de privilegiada, viu, Benja? É assim o sistema aqui da área VIP. Dá para você assistir sentadinha ali numa boa, vendo pelo vidro, né, com o vidro na frente, e dá também para chegar até essa área aqui, que tem os assentos reservados. Beleza, Benja? Ô Jackson, esse setor aí, ele é coberto ou é aberto? Mas para baixo não é? Deixa eu ver aqui, Benja, estou vendo aqui. É coberto. Ah, porque o Mano aqui falou que é lá embaixo. Lá embaixo. Ô Jackson, se você for lá para baixo, na primeira cadeira, você vai tomar chuva, aí eu espero que o Benja esteja ali. Ah, sim, sim, sim. Mas eu vou explicar, eu vou explicar. Vocês lembram aquela situação, aquela situação dos vidros verdes, né, que o Corinthians queria esses vidros para cobrir ali essa parte das arquibancadas, né? É menos verde. Então devolveram o vidro inicial que foi comprado, que tinha um tom mais forte de verde, e agora os vidros vieram com um tom menor e estão sendo instalados justamente agora. A gente está numa área protegida, viu, pessoal? Não estamos infringindo nenhuma regra, não até mesmo porque o pessoal está colocando o vidro do lado de lá. Mas aqui, aqui, nessa região que nós estamos aqui, é coberto. Lá na frente ainda chove, porque os vidros estão sendo colocados, mas em breve todos os vidros ali estarão ok. A cobertura, tanto dessa ala quanto da ala de lá, estará 100%. Beleza, Benja? Beleza, Jackson Pinheiro. Então vamos tocar a bola agora para o Ricardinho. Ricardinho Martins, é contigo aí, parceiro. Beleza, beleza. É o seguinte, Benjamin, o homem não vai sair de lá nem por decreto lei. Refeijoada, pifoca, refrigerante. Esquece que ele não vai sair. É a área VIP do nosso Jackson Pinheiro. Aqui é a cabine de transmissão dos canais Fox Sports, a casa da Libertadores América. Aqui você verá todos os jogos da Libertadores. Hoje tem Corinthians e Onsecaldas, uma grande transmissão para você no padrão Fox Sports. Aqui a gente vê o gramado. Lá no gramado está ele, Gudrian Neufer. Pois é, Ricardo. Você perguntou o que é essa placa aqui. É proibido entrar nesta área. Nesta área é justamente o gramado. O Fábio passou por aqui, disse que está tudo ok. Parou agora de mexer no gramado. Está prontinho para o jogo, né? A gente só pode pisar aqui nessa área, onde fica a grama sintética. É a área onde ficam os bancos de reserva. O pessoal ali está ajeitando o banco. Aquele banco ali é do Onsecaldas. O do Corinthians fica do outro lado. Quase tudo pronto aqui na arena para o jogão de logo mais. Ricardo. E será uma grande partida. Você está acompanhando desde ontem já com o especial do Corinthians. 24 horas de Libertadores da América aqui nos canais Fox Sports. Ô, Benjamin, dois detalhes aí com relação ao Luizão. O amigo dele, o amoroso, deu área. Não aguentou ficar no Guarani. Foi embora. Uma pena. Poderia ajudar muito o Guarani. E o Luizão, acho que podia explicar pra gente aí por que o Cavalieri não voltou ao Palmeiras. A informação que eu tenho é que a diferença do salário do Fluminense pro Palmeiras não era tão grande, não. É isso, Luizão? Não, é. Bem grande. Bem grande? Mas o Palmeiras queria o Cavalieri de volta? Não, do Palmeiras eu não participei da negociação. Mas eu sei que, por exemplo, pelo Carlinhos, como foi a proposta que o Palmeiras fez pelo Carlinhos, eu sabia que a diferença ia ser mais ou menos isso. A diferença que foi feita foi grande. Mas o Palmeiras teve interesse, teve a volta do Cavalieri? O Palmeiras procurou o Cavalieri? Procurou direto com o Cavalieri. O primeiro nome que o Palmeiras procurou foi o Cavalieri pra votar o gol do Palmeiras. E o Carlinhos também, o Palmeiras, eu cheguei a negociar com o Palmeiras. Pascoal, por falar em Palmeiras, Luizão, o Cleiton Xavier, que jogou no Palmeiras, rescindiu o contrato com o Metaristo, e o Metaristo está debendo dinheiro. Conseguiu. Minha informação é que, se depender da vontade do Cleiton Xavier, se for vontade, ele vai jogar no Palmeiras. O Paulo Nobre adora o Cleiton Xavier. Eles conversam todos os dias. Adora o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier e o Paulo Nobre falam todos os caras amigos. Ele tem proposta do Catar e do futebol chinês. Mas parece que o jogador quer voltar pra cá. Ele quer, ganhando a mesma coisa. Se ganharia no Catar ou na China. O Cruzeiro entrou na briga, Pascoal? O Cruzeiro está na briga por conta do Everton que saiu e o Cleiton jogaria nessa função do Everton, que seria um terceiro atacante, um homem de chegada mais à frente, como é uma característica que ele tem. O Muricy adora o Cleiton Xavier, foi treinador dele no Palmeiras. O Muricy tem adoração pelo Cleiton Xavier. Mas a informação que eu tenho é que o Cleiton Xavier tem apalavrado com o presidente do Palmeiras que se ele conseguisse a sua liberação, ele voltaria pra jogar no Palmeiras. Mas ganhando quanto? Aí eu já não posso te dizer, porque eu não partivo do negócio. Eu posso dizer pra você que, se tiver a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro, ele volta pra jogar no Palmeiras. É a palavra dele para o presidente do Palmeiras. Claro que você vai dizer assim, se o cara da China vier com aquele saco de dinheiro... Já é. E o saco de dinheiro lá não é saco, é uma caçamba. O cara vem com um milhão de dólares que eles estão pagando pros caras, sorrindo. Então, não tem jeito de você competir. Agora, se for numa condição normal de voltar para o futebol brasileiro, o Cleiton Xavier vai jogar no Palmeiras. O Cruzeiro tem interesse, mas ele tem a palavra dada ao presidente do Palmeiras que volta a jogar. Só uma coisinha. O Flávio ontem falou a respeito do valor do ingresso para o torcedor da Ponte Preta do jogo de amanhã. E o Flávio teve sucesso. Parabéns à sua iniciativa. Foi para mim a causa. Reduziu em 50% o valor. Continua caro. 100 reais para o torcedor da Ponte Preta vir ver o jogo do Ponte aqui. O torcedor do Palmeiras vai pagar 200 no setor do lado. O torcedor do Palmeiras tem a prerrogativa de ser sócio-torcedor, de ter os seus discos e tudo mais. O coitado do torcedor da Ponte Preta vai ter que vir para cá pagar 100 reais para ver um jogo de futebol. Podia ser o Barcelona e o Real Madrid. Eu acho um absurdo. Eu acho que continua achando muito caro. Mas é melhor sendo que 200. Ô Luizão, você como agente jogador hoje, quem decide onde vai jogar é o jogador. Não é o agente. O agente às vezes aconselha. Você como agente, o Cliente Xavier tem lá propósito de futebol chinês hoje, que paga uma bala, levou o Barcos ontem também. E tem o desejo do jogador, a vontade do jogador, que eu também bate uma informação com o do Pascoal, que o Cliente Xavier gostaria muito de voltar a jogar no Palmeiras. E o Paulo Nobre também quer. Você como agente, você fala, faz o que o teu coração manda? Ou fala, olha, você está com 31 anos, faz mais um pé de meia aí. Bem, Jair, os jogadores que eu trabalho, eu sempre digo assim, quem vai assinar é você. Quem decide é você. Mas você fala, a minha opinião é tal. A opinião da gente, mas muitos deles não respeitam. Eles têm a própria cabeça deles. Entendeu? Eu não sei como é que está a situação do Cliente, quanto tempo ele está sem receber. Três meses. Ah, então é pouco. Já conseguiu. Então é pouco. Porque ganha bem lá também, né? Entendeu? Pô. Entendeu? Agora não sei, depende da cabeça do cara. O Palmeiras, o Palmeiras... Mas o Cleiton tinha outras pendências, hein? Se ele voltar para o Palmeiras. O pessoal estava devendo para ele já... Tem. Tem umas pendências anteriores. Tem uma parcela só de Luba se ficar a parcela de um milhão de euros. Tem uma pendência anterior e mais o salário. Eu não sei como é que é, por exemplo, como é que ele está. Ele saiu do Palmeiras já faz quatro anos, para mim, cinco. Faz tempo. Entendeu? Então vai voltar para o Palmeiras, às vezes o torcedor pensa que ele é o Cleiton de seis anos atrás, cinco anos atrás. Mas eu estava pensando nisso. Ele disputa o campeonato da Ucrânia, não é? O metalista não é um dos grandes times lá, certo? Mas o campeonato da Ucrânia não chega a ser tão ruim assim como, por exemplo, acontece na China. Então eu acho que para ele se sustentar no time lá, eu acho que alguma coisa ele está jogando de bom ainda, né? Não, eu não estou dizendo assim, ele é um joio. Eu sei que... Por exemplo, o Nilmar, quando foi contratado pelo Internacional, nós chegamos a dizer que... estava no Catar. Qual é o nível do Catar? Então você fica com o pé atrás. Eu acho que no Cleiton Xavier não precisa disso. O Cleiton está com quanto? 31, né? 32 anos? Não sei. 31, acho. 31, 31. Para ser sincero, o que estão pagando na China... Não dá para competir. Não dá para competir com ninguém, cara. Se você fosse jogador, 31 anos, tem uma proposta de você voltar para um clube que você gosta no Brasil e tem uma proposta de futebol chinês para você ganhar aquelas... Eu ia para a China. Eu ia para a China. O ídolo aqui não é respeitado, Benji. Desculpa. Aqui você é mais um. Eu ia para a China para ganhar meu dinheiro para depois eu viver bem, cara. Por que você diz que o ídolo não é respeitado? Porque aqui não é, cara. Você pode pegar em tudo. O ídolo aqui, os campeões mundiais mesmo. Aqui você passa na rua e ninguém nem sabe o que você é. mas eles nem sabem, cara. Você vê aí a própria CBF em 2006 falou que ia dar plano de saúde para os campeões mundiais e para a família, os filhos e a mulher. Deram agora, no ano passado, só para o campeão mundial. Só. E não é um plano que... É um plano bom, mas não é um plano top. Você vê? Opinião do Luizão. Não, não. Eu falo a minha opinião. Eu acho que o Cleito hoje... O Cleito chegar no Palmeiras, a gente conhece o Palmeiras. Se eu chegar a jogar três jogos ruins, a torcida mata ele. Quatro jogos, vai xingar ele pra caramba. É normal aqui no Brasil ganhar. Um menino como o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, de 23, 24 anos. Ganha um super bem aqui, 300, 400 mil reais em campeões brasileiros, com perspectivas muito boas de seleção e tudo mais. Aí o cara vai e se enfia na China. Nunca mais ninguém vai ver o cara jogar futebol. Não adianta que você ficar... Se alguém disser que o Dunga vai ver campeonato chinês, não vai. É mentira. Ele pode até convocar o cara, mas não vai ver. Não vai ver nunca. Não vai ver nunca. Pode convocar e tudo mais, mas não vai ver. Então o cara vai muito jovem, não vai ser convocado nunca. Então, você com 23, 24 anos abriria mão de uma situação muito boa aqui no Brasil, podendo até, de repente, daqui a dois, três anos ir jogar na Europa e tudo mais, para ir jogar na China paga por dinheiro. Ó, eu em 95, o Fernand Bac, que estava com o Parreira, lá foram ver a gente jogar lá em São Paulo e Guarani. Eles queriam me levar, já estava fechado. Eu falei, eu falei, já uma joga de centroavante que eu vou jogar de meia. Porque eu não queria ir. Eu queria primeiro fazer o meu nome aqui, ir para um grande clube e depois ir para fora. Aí você vai, por exemplo, o Everton. O Everton, a empresa que a gente trabalha, trouxe uma proposta para ele de 12 milhões de euros. De quem? Do Mônaco. Não venderam. Eu acho que venderam. Agora com peso na consciência. Mas e o salário do... O cara é legal. E o salário do Mônaco paga bem mesmo. Ele vai ganhar o que vai ganhar. Não vai ganhar o que vai ganhar na China. Mas ele não quis. O Cruzeiro que não quis. Quanto que era para quebrar a multa dele? Não, eu sei que chegou a proposta. Ela chegou de 10, podia chegar a 12. Caramba, olha só. O Everton está jogando no Mônaco. E do Mônaco, o cara pula em 2, errando para o PSG. Daqui a pouco está na Premier League. E o Everton queria jogar na China. O Everton queria. O Everton teve com a gente agora no Maresias. Poxa, eu até mesmo disse para ele. Chega uma hora também. O que coisa vai fazer mais aqui no Brasil? Ele já fez tudo. Daqui a pouco passa e tem que ir embora. Você tem que ir para um grande clube. Agora, como ele foi, eu não sei o contrato que ele fez lá no Catar, mas ele tinha que ter ido para ele. Ele foi para a China. Não, o Everton foi mirado. O Ricardo foi lá que foi para a China, né? A China foi. O Tardelli tinha que ir. O Tardelli já tinha que ir. Já está com... É diferente. Já tem... Com barcos. Seleção, não é um cara que vai... Eu penso o seguinte, eu acho que tem que ser igual uma laranja. Você tem que espremer até onde tem suco. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro e fazer o pé de meia. Desculpa, eu concordo com os caras. Já fez o pé de meia no Brasil. Ah, é. Só saiu do Brasil. Fez sim. Dois anos ganhei 300 pau por mês e não faz o pé de meia. Você foi muito bom. Luizão com 30, eu falo, se tivesse 31 anos, Luizão não se ganhava. Mas eu cheguei a ganhar bem, não posso reclamar não, mas assim, eu acho que toda época, por exemplo, na nossa época, a gente ganhava bem e as coisas eram mais baratas. O pessoal que ganha hoje ganha mais, mas as coisas são mais caras. O pessoal que jogou no tempo passado não ganhou o que a gente ganhou, mas tem alguns que estão bem que souberam fazer alguma coisa com o dinheiro. Então é... É, mais caro tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Hoje já tem a informação maior. Ah, não, mas se você faz, em 92 você estava jogando onde? Não, em 92 eu estava no Guarani. Estava no Guarani. Depois você foi... em 94 eu joguei um brasileiro ganhando 600 RB. Era o RB, né? Era o RB. Seriam 600 reais. Então, porque você está falando que as coisas são mais caras. Lógico, o cara quer comprar um Porsche Cayenne é mais caro do que comprar um Sport. Ele tem todo o direito também, né? Tem, todo o direito, mas é só que aí não faz pé de meia, Aí você desculpa. Não, pode. Se ele vai para a China, ele faz pé de meia comprar um 5 Porsche Cayenne. Mas hoje você perguntar para todos os jogadores da nossa época que eu queria uma China no final de carreira. Porra, não foi, né? No final de carreira eu não acho que o Tardelli não deveria ir. Apesar da idade, ele tem possibilidade de disputar uma Copa do Mundo. Ele tem. Imagina. Se você disputar uma Copa do Mundo, você sabe o que é isso. Mas ele não teria. Desculpa. Você acha que ele não joga? Não joga? Eu acho que tem coisa. Vamos chamar a Helena Calil. Helena Calil, que agora é pedido do Mano. O Mano falou assim para mim, pô, a gente não vai falar do Onse Caldas? Vai, mano. Helena Calil é contigo aí. Olá, Benji. Olá, rapazes. Olá, Luizão. Nosso convidado. Boa tarde a todos vocês. Olha, neste momento eu estou no hotel na Zona Norte de São Paulo na concentração do time do Onse Caldas. E acabou de passar por aqui o técnico Flávio Torres. Passou com muita pressa, não pôde parar para falar com a gente agora ao vivo porque ele tem uma conversa técnica com os jogadores. Eles acabaram de comer e estão descendo todos para essa conversa. Mas prometeu voltar depois. Inclusive, disse que os torcedores do Onse Caldas virão até aqui e os jogadores e o técnico irão lá recebê-los. Então, estamos esperando por este momento. Bom, o grupo volta a se reunir às 7 horas da noite quando tem um lanche. 7h30, eles entram no ônibus rumo à Arena Corinthians. Lembrando que o estádio está a mais ou menos 20 quilômetros daqui, mas o acesso é fácil. Estamos ao lado da Marginal Tietê então eles vão direto para a zona leste de São Paulo para a Arena Corinthians para o grande jogo de hoje à noite. A expectativa é de que eles cheguem na Arena Corinthians mais ou menos às 8 horas da noite, duas horas antes da partida. Mas é isso aí. Qualquer movimentação pode deixar que a gente chama vocês, aciona todo mundo na hora. Ok, Benja? Valeu, Helena Calil. Eu concordo com o Flavio Gomes. Belo quadro lá atrás. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro que temos um destaque final aí do Rio com o Vitorino. Chamar contigo aí, Vitor. Grande beijo, um abraço para vocês. Vai seguir o Campeonato Carioca. O Flamengo fez um acordo. Vai jogar no Maracanã. Os primeiros mil ingressos serão vendidos com o preço que a federação queria e depois a carga restante o Flamengo vai colocar para o seu sócio torcedor e com o ingresso que ele queria praticar 40 e 20 para o sócio torcedor. É o Campeonato Carioca vai seguir desse jeito. O Flamengo vai reencontrando hoje a sua torcida no Maracanã. Foi colocada uma carga de cerca de 15 mil. Vamos ver se o torcedor depois de toda essa confusão vai ainda ao Maracanã para ver o time jogar. Valeu, Vitorino. Chamou obrigado. Um abração para você. Até amanhã. Vamos correr lá que o Ricardinho Martins tem novidade aí. Fala, Ricardinho. Ah, é direto e reto, bicho. Você veio para mim e eu mato no peito aqui na cabine e vou lá para o campo porque o Gudrian Neufer tem um convidado e esse jogava muita bola. Vestiu a 10 do Corinthians. É ou não é, Gudrian Neufer? Cracaço de bola e amigo, parceiro do Luizão aqui, Edilson, capetinha. Ó, estou aqui, Luizão. Um abraço e meu irmão. Aqui é meu irmão, Luizão. Não é parceiro, não é meu irmão. A gente morou junto, cara, na concentração no Guarani, embaixo da arquibancada. O quarto era eu e Luizão. Depois a gente foi fazer ataque e veio fazer ataque aqui também no Corinthians. é um cara que, pô, é meu irmão, não é? Passou de, já deixou de ser amigo há muito tempo e a gente tem uma amizade, um carinho um pelo outro que é, pô, é muito legal e foi um dos grandes jogadores, dos grandes craques da astilheira que eu joguei junto. Tive o prazer de jogar junto e um jogador assim, um extraordinário como homem, como jogador mesmo. aquele cara que você podia confiar, podia acreditar e, pô, pra mim foi um privilégio. Quantas assistências você deu pro Luizão? Cara, eu dei e ganhei também bastante, viu? Luizão era um jogador inteligente que a gente geralmente fazia o pivô ali e me deu muitas bolas também pra poder fazer os gols. Eu, assim, de todos os jogadores que eu joguei, foi o jogador que eu mais me identifiquei jogando, dupla de ataque, foi com o Luizão e foi muito bacana. Fico feliz por isso porque a gente começou junto, embaixo da arquibancada, morando junto. Ele viu a minha trajetória chegando no Tanabi, no Guarani e depois a gente foi campeão mundial junto, penta campeão. Pra mim foi de uma alegria muito grande. E brilharam muito aqui no Corinthians. Você também jogou no Vasco, juntos não, né? Não, não. No Vasco nós não jogamos juntos não. Jogamos juntos só no Guarani e aqui no Corinthians. Aí, assim, cara, foi muito legal porque a gente fazia gol, não é sapo, a gente chama ele de sapo, ele sabe porque é o sapo. Eu fazia gol, a gente fazia gol quando a gente queria. Vamos fazer gol agora, patrão, aquele bichão de patrão, a gente ia lá e fazia. Vamos ver, vamos ver que se o Luizão tem alguma pergunta pra fazer pra você, Ricardo. Vamos lá, vamos lá, Luizão, fala com o Capetinho aí. Pô, prazer falar com o Dilso aí, meu grande irmão, meu amigo, a gente, como falou, a gente sabe a trajetória um do outro, de onde a gente saiu. E, pô, tá fazendo o que aqui, Baiano? Caramba, nem avisou que tá aqui, cara. Tá de passagem aqui, eu venho participar do evento. Ô sapo, ô sapo. Essa baianada, tudo junto, hoje vai ser fogo. Eu vim aqui participar de um evento ontem e aí fiquei aqui pra fazer uma matéria aqui na Arena Corinthians. Mas eu ia te ligar agora, pô, quando eu saísse dessa entrevista aqui. Tô de prova, tô de prova. Aí tô de prova, falei aqui com os meninos aqui e, pô, tá falando que você é ao vivo, pra mim, cadê os meninos? Cadê o nosso craque? Você é empresário dele, viu? Filho dele, o filho de Luizão? A minha marinha, faz gol demais, faz mais do teu pai. É mesmo? É. Tá jogando aonde? Tá jogando aonde? Ah, não, tá no futebol de salão, por enquanto. Tá no futebol de salão. É isso aí, deixa no futebol de salão e quando ele crescer um pouquinho a gente bota no campo. Ô Edilson, mas é... Legal. Oi Edilson, é verdade isso? O filho do Luizão tá jogando futsal? É no time de camisa verde que fica ali com o Sede na rua Turiaçu. Eu quero mandar um abraço especial pro Edilson, porque, pô, o Edilson é fora de Sede, adora o Capetinha. Pergunta, o Edilson tá com o retorno? Tá, tá. Oi Edilson, você acha que pra contar algumas histórias da época do Guarani, você e o Luizão, umas 4, 5 horas de programa daria ou não? Não, não daria não. Não daria não, porque a gente tem muitas histórias. O Luizão me viu chegando com a sandália de chinelinho ali, de dedo ali, com a bocinha da Amelie. Pode fazer propaganda? Pode, pode falar. Da Melissinha, não dá. Não foi, Luizão? Aquele furdinho lá da tia, hein, Luizão, que você comia, mas por isso você engordava, né? Aquele furdinho, aquela comida boa lá, né? Com aquela época, Edilson, a gente podia comer o que fosse. Lembra dos Gasparetti, da vida. A gente podia comer o que fosse, a gente não tinha uma fome danada. A gente tinha um cabelo grande. A gente tinha que comer, porque a gente estava tudo magro. Não tinha o que comer. Você chegou cheio de caixa de fita, de cassete, de música da Bahia. Foi bom, porque o Beto Zinho colocou a televisão no nosso quarto. Ô, Luizão, mas eu estava reparando aqui enquanto o Edilson falava. Lembra que ele foi no shopping, comprou um monte de roupa e tinha televisão. Comprou a televisão e roupa pro Edilson. Edilson tinha nem roupa. Chegou lá de Havaiana. Mas, ô, Edilson, eu estava reparando aqui, quando você fez, falou essas palavras do Luizão, eu vi que você se emocionou, Luizão. Você se emociona de lembrar daquela época também? Passa um filme na cabeça aí? Poxa, bem, já, como o Edilson falou, eu e o Edilson, viu o Edilson chegar no Guarani, a gente não tinha dinheiro pra nada, cara. Não tínhamos nada. A gente morava no bar do alojamento e tinha sorte que a comida do Guarani naquela época era ótima, o pudim da tia Marisa era maravilhoso, o Beto tratava a gente muito bem. E a gente passou, assim, viu a trajetória um do outro, né, cara. A gente saiu do nada, junto, morando debaixo da arquibancada. E depois, a gente se reencontrar um pouquinho no Palmeiras, que depois o Edilson foi embora ali, a gente não chegou a jogar junto, né, porque eu podia jogar assim em 96 e depois no Corinthians e depois ser campeão do mundo junto. Então passa uma coisa na cabeça da gente e como é que você imaginava, aí eu lembro até hoje que a gente foi concentrar em Campos do Jordão, pré-temporada Campos do Jordão em junho, imagina, o Edilson da Bahia e o de Rubinéia. Fui frio pro caramba. Aí, poxa, chegou lá, chegou lá... Que frio, hein, Luizão? Fui frio. E o Bebeto, e o Bebeto mandaram a gente correr 10 quilômetros, 8 quilômetros. Fui frio. naquele frio de manhã. Aí, chegou lá, pô, chegou neguinho assim, eu era Fito Neve, treinador, né. Aí começou o primeiro treino, jogou o time principal, aí jogou o time reserva, o Edilson já chegou, acabou com o jogo. Aí, o Fito falava assim pra mim, Ei, Luizão, você comigo só vai jogar em 96. Era quase, papai, estamos em 92, Fito. E o Edilson treinou um treino, e já foi pro jogo, era Guarani e Portuguesa. Aí, jogou Edilson e Dêner. Você lembra, velho? Lá no... Aquele jogo de dia, né, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, os dois. Lá no Candidé. Foi um jogaço. E os dois, assim, apareceram pro... O Dêner já tinha um pouco de conhecimento, mas Edilson apareceu pro cenário já no primeiro jogo. Ah, eu, Capetinha, jogava muita bola. Capetinha, eu vou te agradecer porque eu tô vendo que tá começando a chover aí. Rapaz, muito legal te ver, você é uma figura muito bacana. E, pô, vem fazer o programa com a gente a hora que der, tá bom, Capetinha? Obrigado, viu? Pô, tô aí, tô aí. Tô em São Paulo esses dias todos. E, sapo, quando eu sair daqui, eu te ligo, viu? Daqui a que tá acabando, eu já tô livre. Vocês vão comer o pudim aí. Obrigado. Valeu, Gudrian, parabéns aí por ter pego o Edilson aí, muito legal. Foi muito bacana. Ora, nós vamos chamar um break, nós vamos chamar um break rapidinho. Aí, Ricardinho, um abraço pra você, obrigado aí. Bom trabalho, a gente vai pro break e a gente volta rapidinho, tá bom? papo. Ei, Luizão. Aprenda a prever resultados esportivos gratuitamente com betcris.net Você ouviu isso? Bowling Wilson. Sorry, I can't explain. There's a big misunderstanding. You messes with my sister, huh? Get it. Let me handle this. Your sister? He messed with his mother. And his grandmother, too. Disgusting. You can't love it. That was a close one. Thank you. Nada mal a confiança de quem estuda no CCAA. Another misunderstanding? O FOTO FORCE é fiel a Libertadores. E pra não quebrar a tradição, traz uma cobertura especial na estreia dos times brasileiros na competição. Uma cobertura de 24 horas com jogos clássicos, links ao vivo, programas e pílulas durante a programação. Tudo pra esquentar o jogo que vem às dez da noite. Corinthians e Onsecaudas. Você não pode perder 24 horas de Libertadores. Hoje, no Fox Sports. A casa da Libertadores. A transmissão da Copa Bridgestan Libertadores no Fox Sports tem um oferecimento de Nova Hilux Limited Edition. A líder Juventus tem um time de muita tradição pela frente. Não perca. Campeonato Italiano Série A. Juventus e Milan. Neste sábado, ao vivo e exclusivo. 5h45 da tarde no Fox Sports. Chega o IPTU, matrícula IPVA. E a gente nem comprou os instrumentos pra tocar. Mas cliente da Caixa já tem a solução. Você escolhe o crédito, o dinheiro tá na mão. Programa melhor crédito da Caixa pra você. Você acredita que pode, a Caixa faz acontecer. Crédito com as melhores taxas é na Caixa. Aprenda a prever resultados esportivos gratuitamente com Betcris.net É isso aí, tamo de volta. Aqui é o Fox Sports Radio. Lembrando, hein, gente, você assiste Corinthians e João Secaldas pela Copa Libertadores aqui no Fox Sports A Casa da Libertadores. Narração do Guga Vilani, comentários do PVC e do grande Mário Sérgio Pontes de Paiva. Olha, vai direto hoje. Você vai acompanhar todos os detalhes desse jogo aqui no Fox Sports. Luizão Matador, queria agradecer muito a presença. Primeiro que você tem muita história, você tem um currículo invejável. Eu gosto de você, Luizão, independente de qualquer coisa, porque além de tudo você é autêntico, você responde. Obrigado, Luizão, pela presença. Apareça mais e tem o placar pra hoje Corinthians e João Secaldas. Obrigado pelo convite. Na próxima vez, chegar no horário que eu fiquei esperando meia hora lá. Tivemos um problema hoje que foi o eu. Foi nosso, não foi teu. Vocês explicam. Eu ia te pagar o almoço, mas como você marcou com o Edilson, eu pago o tempo. Eu pago o maresias. Tá bom. Tá no Bagawea. Tá bom. Tá confirmado? Tá. Almoço não, porque a gente nunca chegou pro almoço. É jantar. Jantar. Tá confirmado. É malandro e quer marcar a ponta. É muito legal estar aqui com vocês. Pô, o pessoal viu, o Pascoal principalmente me viu moleque no Guarani, o Sr. Mônio também, todo mundo aqui quando eu comecei. E é sempre bom estar aqui, falar um pouco das nossas histórias, da nossa vida. Já que todo mundo vai pro estádio torcer com alegria, sem brigas, sem nada. Quanto vai ser? 3 a 0. Você vai hoje lá? Não, não. Basti pela televisão ou pelo Fox Sports? Basti pela televisão. Então, prestigia a nós. Basti pelo Fox Sports. Guga, Mirani, Mário Sérgio. Eu assisto muito, eu vejo futebol pra caramba. Obrigado, obrigado. Olha, não esquece, não esquece. Você esqueceu, de um Carlos Eugênio Simo. Ah, porra. Simo, simo. Simo, simo. Simo, Ô, mano, teu placar pra hoje, Corinthians e Onze Caldas. Ah, hoje tô com um certo receio. 4 a 0 pro Corinthians. É verdade, gente. Vamos pegar aquele time de firma lá o Corinthians e Onze Caldas. 2 a 0, o Corinthians. Fábio Sormani. 4 a 0, o Corinthians, ele falou, então eu vou jogar com 5 a 0. Ô, Flávio Gomes, 1 a 1. Que 1 a 1? Vamos lá lá. Eu gosto de dar um palpite, viu? Tem que ver. Tem que dizer que o Corinthians vai ganhar. Tem que ser parcial, tem que ser isento. 1 a 1. Tem que ser isento, Flávio. É o meu. Vai. Sai, 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 sai. Que isso, gente. Tchau, tchau, tchau. Você tem que ser um pouco, seu marido, seu chato, seu bala. Eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso. 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 Você não vai tomar, vai? Ei, gente, não esquece, hoje 21 horas, Corinthians e Onze Caldas pelo Fox Sports, narração do Guga Milani, do PBC, do Simo. Tá certo? E amanhã tem mais Fox Sports Radio. venha aqui. Aprenda a prever resultados esportivos gratuitamente com betcris.net A Líder Juventus tem um time de muita tradição pela frente. Não perca Campeonato Italiano, Série A, Team Juventus e Milan. Neste sábado, ao vivo e exclusivo, 5h45 da tarde, no Fox Sports. Haja fôlego para jogar em Vito. Não perca a partir de 5 de fevereiro. ATP Quito ao vivo e exclusivo no Fox Sports 2. Oferecimento Mitsubishi Pajero Dakar é 4x4. 4x4 é segurança. mudança. Apert recht 1 e 2 e 6x4 e 4x4 e 2x4 e 1 e 2x5 E 3x4 e 4x5 e 4x4 e 2x1 e 2x4 e 1x5 Obrigado.